O que é que é pessoal? Aqui é o Ocil, sejam vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K6 e mais um episódio da nossa série favorita no canal, pois é, meus amigos, o grande dia chegou, o grande combate que nós tanto aguardávamos, chegou ao primeiro de muitos grandes combates que vamos ter, sinceramente, nesta série, o jogo pelo todo. O título, o Silvio, e vocês repararam que da última vez, o último vídeo que eu trouxe no domingo, a coisa não tinha ocorrido como o Silvio se planeou, isto é, eu perdi o direito, por alguns erros que cometi, de lutar pelo título depois no Arrival, o que é que eu tive que fazer? Durante a semana fui fazendo alguns jogos, hoje fiz outros, tive que passar um mês à frente, fiz aí à volta de 16, 7 combates, para poder estar aqui outra vez no NXT Arrival e poder lutar outra vez pelo título. Por isso não é fácil, e o Silvio deixa já a dica àqueles que têm o jogo, para que tenham cuidado com as ações, com o que dizem nas interviews, porque isso é determinante, pois, para obter os title matchs, que é isso que nós queremos, né, amigos? Também temos ali 1.300 de SP, o Silvio vai gastar, vocês devem estar já a perguntar se ele tem uma teca de SP, vai gastar essas 7, e isso mesmo, amigos, vamos gastar, evoluir, é o jogo mais importante, é o combate mais importante. Tivemos até hoje em 2K para 16, por isso, o Silvio vai apostar as fichas todas, 1 na força era interessante, agilidade de stamina, ai, a stamina, já, mas eu vou pôr mais 1 de stamina, amigos, mais 1 de stamina, vou pôr mais 1 de agilidade, agora, se calhar, o momentum era interessante, reversal. Vamos pôr mais 2 de reversal, pinscape, e valeu esta cena, vou apostar o resto aqui, amigos. E nesse bocado a pouco, isto pinscape aumenta mais probabilidades de safar meus pins, isso já é bada bom, se eu aumentar isto, então, tédem que assumir sem defense, também vou apostar o resto, ok, isto aqui, vou gastar agora aqui estas coins, pronto, está feitinho, Está feitinho, acho que investi as coisas mais ou menos em cenas importantes, vocês vão tomar nem atenção, se vocês acharem que o Silvio não está a fazer as coisas mais ou menos como deve ser, abram os olhos ao Silvio. Vamos embora, amigos, para o combate mais esperado, hoje vamos ter apenas o combate, o combate pelo título, será que o Silvio vai conseguir? Era uma grande desilusão não conseguir, eu entretanto lutei mais 2, 3, 4 vezes com o Kevin Owens, e apenas perdi uma por submissão, as outras ganham todas, lá está, o meu medo é a submissão, amigos, a submissão para mim. É o dia em que a rivalidade vai acabar, amigos, porquê? Porque eu vou ter aquilo que ele tem e que me pertence por direito, vamos fazer por isso, não é, amigos? Amigos, não se esqueçam de deixar aquele likezão, like pelo título, vamos tentar aqui concentrar energias para que as coisas corram como todos nós queremos, não é? Será que o Kevin Owens sai derrotado? Será que o Kevin Owens mantém o título? Vai ter que ficar até o fim do episódio para perceberes essa situação, não é, acho que não vais querer perder, não vais querer perder. Vamos embora, Orlando, Florida. A próxima vez, o conteste vai ter feito por um fã e o campeão é para a NXT, e é pra o campeão de NXT. É isso que eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver... 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 Contra? Oéé! Eu não consigo pensar de uma vez que eu vejo a WWE Universe tão f***. Que um campeão que estamos vendo! Tome no ar, eu quero que tenha que tirar aquele título das mãos porque aquele título, brevemente, vai estar nas mãos de você. O que? A next championship. Amigos, há muitos combates para chegar a este momento. Há muitos combates de preparação para chegar a este dia. Por isso, esperemos que as coisas fiquem como eu quero. O que é ganhar? De uma hora, Silvio. Uuuuh! Destruí! Destruí completamente! Just trying to kill this opponent and making a mistake here. He's looking to create some separation here. Depois meti as cenas das defesas do Reversal, o Pinfall e a Submission. Acho que meti as cenas muito aporreirinhas para cá, amigo. Olha! Power Slam takes both competitors to the ground. Oh, kidding! They both landed hard. But I think the guy on the bottom was a little harder. Oh, and he missed that one. God, that's gotta hurt. Yeah! You're not doing any damage with swings like that, but keep doing it! That freeze may give him a cold! Oh! He's got to be vigilant about not taking any more damage to the neck. Not today, too fast! Oh, Jesus! Eles falam sempre nestas treta, meu. Anda, Silvio! Levanta-te! Oh, he missed! Oh-ho! Nobody won that time! And he's heading back in. I can't blame him. Nothing good is going to happen out here on the floor. He's got it! He's got it! I can't blame him. I can't blame him. I can't blame him. He's having a seriously hard time getting back to his feet after that. Massacrado. Massacradinho. Massacradinho. Oh! I've prepared so much time for now. I can't fail, my. I can't fail, my. I can't fail, my. There are a lot of people who want to see the title on the floor. I've got to tell you, these guys are in the best shape I've ever seen them. And you'll be feeling the effects of that for a while. A quick rehearsal by Ken Owens. God, there was nothing accurate about that attempt at offense. Oh-ho! You're being too kind. Something that would use other words to describe what we just witnessed. He's doing an old-fashioned butt kicking right here. That stop might have only lasted a second, but it's going to be felt tomorrow. And maybe felt for a lifetime. You have to respect that Kevin Owens knows what he wants and goes right after. He's one of the most no-nonsense competitors we've seen in a long time. Yeah, but I'm not so sure if Sami Zayn respects them. Kevin Owens wanted Zayn's NXT title and cut to the front of the line in February 2015 to take it. Oh, wait, let's go back. There's no back. Now you can't go back. No, wait, let's go back. Let's go back. Let's go back. Let's go back. I've got a back. Let's go back. Here we go. Let's go back. Para ti! Eu sempre gosto de ver o stunner. Ele acha que ele tem um... Um, dois... E se ele ganha um combate... Eu nunca ganhei um combate para fazer assim. Luta, luta, luta... É simplesmente incrível que ele esteja ainda nesta. O que vai fazer aqui? O que vai fazer aqui? É um momento superior neste momento... A Kevin Owens, por isso... Tudo indico que... Podemos conquistar o título, mas... Aqui tem combates... Muito easy... E depois a perdê-los... Por causa de uma submissão... Por causa de um... Por causa maldito. Tamina mal estimada. Eu sei que você não gosta de falar sobre a sua cirurgia de reconstrução. A descercação do jogo... O sujeito de reconstrução... ... está ficando... Deliverado neste momento. Kevin Owens... Que impacto! Uma rápida thinking... Para evitar isso. Desde o que vimos na verdade... Deve ser um jogo... Isso vai precisar de atenção médica... E o Zeus agora também já está mais ninja nos Diffuses, nos... Oh, de onde? Hashtag Diffuses, amigos. Hashtag Diffuses. Se vocês entenderam o que é que se quis dizer... Queria dizer nos... Reversals e Diffuses, fui buscar uma palavra de CS. What the hell? Ora, levanta-te. Amigos, não se esqueçam, contem-se o videozinho NMA é épica. Esta hora é que continua. Catecinos curtos agora aparecerem. Um Freak Vibrations em altas e... Domingo à tarde normalmente aparece sempre um videozinho este às três, para isso se aparecer. O Celso ainda não tem nada planeado, mas... Se for o caso... Não percam, amigos, pode ser agora. 1... 2... Não foi. Não foi. Este cara já veio da risa. Este cara já veio da risa. Já temos um pomadozinho de três estrelas e meia, temos uma signature. Levanta-o. Levanta-o, Celso, tu vais conseguir. Estamos procurando a dominação completa aqui. Great counter. Quick thinking to avoid that. Ei, eu não consegui. Ui, é sério, Celso? Viram a minha força. Lembre-se, em campeões de campeões, o título não pode mudar as mãos por count-out ou disqualificação. Sim, é por isso que eles chamam de campeões de advantage. Você pode perder o campeão, mas manter o título. Ha-ha. O cara está morto mesmo, amigo. O cara está morto. Não tem stamina. Não tem energia. Aqui vamos. E ele corta o cobre. Para ver o refeiro. Para ver o refeiro. Para ver o refeiro. Para ver o refeiro. Não é suficiente. Mas como é que ele sabe? O Harvey estava olhando as chapadas na cara para o gajo acordar. Não fazer o pinto falto. De certeza, meu. Quando esse cara está morto, olhe fora. Oh, e aí vem o refeiro. O oficial está fora disso. Gostei. Vamos fazer isso dentro do ringue. Estou jogando meus jogos. Sim. Um pouco de intimidação ali. Ei! Ele está indo para ela de novo. E ele entra para as chapadas. Ele corta e ele vive a luta de novo. Não há medo neste momento. Um espanhol é o que está morto. Eu vou ter que dar parada neste velhote. Podem-me dizer? Acabou, amigos. Acabou. Acabou. Um. Dois. Três. Yes! Winner by way of pinfall. Vai chegar. O que é que manda aqui? Hã? O champ está aqui ou não? Oh, meu Deus. Bem, eu não sei como você poderia pegar... Oh, cara. Isso foi um... Vamos ver um minuto total. Como o campeão do NXT... Navey Neon! Ele ganha uma vitória aqui hoje. O amor ou o odeio, isso foi um campeão incrível. Um campeão incrível. E um campeão incrível. Um campeão incrível. E com este vencimento, se tornou-se a uma vez que já falei deste título. Sabem muito bem como é que eu me sinto depois de tanto, tanto combate, tanto, tanto a luta, tanto... Tanto não saber como chegar a ter, pelo menos esta luta. E agora... E agora... As coisas ficaram bem. Obrigado. Vamos falar sobre o que aconteceu lá, hoje. Vamos dizer lá o que é que vamos falar. O que é que é que vamos falar? O que é que significa para você pegar o campeão de hoje? Eu acho que isto é uma música. É um bocadinho... Tem ali uma palavra diferente. O que é que significa que você pegar o campeão de hoje? Eu tenho um forte trabalho, ético e sou um campeão. Eu te disse que eu tenho um futuro. É sobre o tempo. Eu disse isso desde que eu estive aqui. Eu sou o futuro da WWE. Esse título solidifica isso hoje. Ninguém é melhor do que eu. Ninguém. Obrigado pelo tempo. Volte a você. Está feitinho, amigos. Está feitinho. NXT Champions. Finalmente. Agora vocês dizem-me. E eu preciso de ajuda nos comentários, amigos. É o que fazer. Agora provavelmente vou conseguir passar para a próxima fase. Isto é, para SmackDown ou para Raw. Olha, congratulations. You can now appear on the main roster and fight for all championships. Good luck out there. It won't be easy. Amigos, vamos poder lutar. Exatamente como eu estava a dizer. No Raw. Your rank as increased. Neste momento nós somos os campeões de NXT. E podemos provavelmente. Lutar por todos os títulos. Provavelmente não. Podemos mesmo. Porque eles disseram. Mas agora como. Não sei, amigos. Agora é esperar. Ir jogando. Trazendo episódios. E ver como é que a coisa desenvolve. Até descobrir as manhas deste jogo. Foi assim que o Silvio descobriu. Convosco. Com a vossa ajuda. O Silvio a pesquisar um pouco. Aqui e um pouco ali. Com os vossos comentários. É que o Silvio conseguiu chegar aqui a este título. Com muitos e muitos combates. Que tive pela frente. Provavelmente agora vai aparecer novos rivals. Vamos tentar tirar este título. Por já. Eu acho que sim. Eu acho que vai passar por defender o título. Depois vou começar a tentar atacar outros. Agora devemos começar a ganhar mais SP. Mais VC. Para termos mais cenas. Isso vai ser brutal, amigos. Não sei. Digo o que é que vocês acham. O que é que podem acrescentar. O que é que o Silvio. O pensamento que o Silvio vos disse. E pronto, amigos. Está feitinho mais um episódio épico. De domingo, amigos. Espero que tenham. A ter. Estejam a ter. Um ótimo fim de semana. E aproveitem ao máximo este domingo. Espero de solinho. Apesar de estar frio. Espero que aproveitem. Da melhor maneira, amigos. Já sabem. Que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.